Saldão Lebatu do Guanabara, esse é pra limpar nossos estoques, vai lá! Arroz Rei do Sul, bom no prato, 5,9kg, feijão preto máximo 1kg, 3,99kg, feijão preto copa 1kg, 3,47kg, açúcar união 1kg, 1,99kg, molho de soja, soia ou leve, 2,87kg, café pilão ou melita, 8,98kg, leite ou longa vida, elige ou parmalate, litro, 2,99kg, leite ou longa vida, nilza, 2,47kg, leite em pó e talaque ou aurora, 6,87kg, Achocolatado Nescau Lata, 4,99kg, condensado nilza, 2,47kg, condensado italaque, 2,77kg, creme de leite italaque, 1,77kg, molho de tomate pra mesa, 99 centavos, azeite gala, extra virgem, 400ml, 11,99kg, azeite andolim extra virgem, meio litro, 13,98kg, óbvio tipo A, cartela com 30, 7,99kg, coxa com sobrecoxa, quilo, 4,99kg, filé de frango, bista e frango, quilo, 8,98kg, filé mignon ou picanha, vaca, quilo, 29,98kg, picanha bovina, maturata, vaca, quilo, 39,98kg, antártico ou brama, 269ml, 1,47kg, antártica, brama ou boêmia, latão, 2,99kg, papel do alete e fora dupla com 16, 11,98kg, kit oxo ou elceve, 12,75kg, sabão tixa, 2kg, 8,75kg, Fraldas Pampers Premium Care Jumbo, 27,98kg, fraldas Luna e Tunnels ou Pampers Super Sec, 7,99kg, corra e aproveite! Beba com moderação.